Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 18 anos, eu nunca tinha feito balé na vida. O meu primeiro contato com o balé foi com o TBD e eu nunca tinha pensado em fazer balé. Eu sempre gostei muito de dançar, sempre quis entrar para uma escola de dança. Só que eu nunca pude entrar porque eu nunca tive tempo para poder fazer aulas presenciais. Eu sempre trabalhei muito, estudei e nem nos finais de semana eu tinha tempo para poder fazer aula presencial. Então eu acabei deixando de lado, acabei não entrando para uma escola de dança. E quando foi no início desse ano, quando a pandemia começou, eu acabei ficando em casa mesmo, sem fazer nada. E olhando lá no YouTube, eu acabei encontrando o canal da Mari e eu gostei da forma como ela explicava, como ela ensinava. Eu falei assim, ah, eu quero começar a fazer balé. Só que devido a pandemia eu não tinha como fazer aulas presenciais e tudo mais. E aí eu descobri que a Mari tinha esse treinamento e resolvi entrar para o treinamento, comprar o treinamento. E eu não me arrependo de ter comprado. Com certeza foi a melhor coisa que eu fiz. O balé mudou muito a minha vida. É tanto emocional porque eu tenho ansiedade, já passei por alguns episódios de depressão. E assim, o balé, ele mudou essa parte da minha vida, com certeza. Mudou muito, me ajudou muito. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter entrado para o balé, pela oportunidade de ter entrado para o desafio. Porque com certeza foi muito difícil chegar até aqui. E eu pretendo fazer novamente, pretendo fazer aulas presenciais se eu tiver como. Porque eu me apaixonei pelo balé. Eu, como eu falei, nunca tinha pensado em fazer. Eu achava que balé não era a minha praia, que balé não era para mim. Durante as aulas do TBD, eu executei passos de balé que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conseguir fazer. Eu sempre adorei assistir repertório, apresentação de repertório. E eu vi as meninas fazendo aqueles passos e eu ficava assim, gente, como é possível? Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. E eu consegui, inclusive, melhorar. Depois de um tempo, no final do TBD, eu consegui melhorar os passos, a execução dos passos. E foi muito bom. Inclusive, a graciosidade. Eu, com certeza, estou muito feliz. Muito feliz com o resultado, com o que o TBD me trouxe. Trouxe para a minha vida, como o TBD mudou a minha vida. O balé em si também. Trouxe para a minha vida, como o TBD mudou a minha vida.